Bom, chegou a hora de invadir a fazenda, com aquela dinâmica que eu adoro ver em casa, dinâmica que o Faro vai, ele esquenta os meus peões pra semana, o Faro consegue tocar um fogo lá dentro, deixa todo mundo terça, eu já pego a peãozada na segunda-feira, toda diferente, graças a você Rodrigo Faro, mas hoje eles vão participar comigo de um churrasco rural, e vai rolar brasa pra tudo que é lado, que eu também não tô aqui de bobeira, né, eu saí de casa à toa, então eles não vão entender nada quando derem de cara comigo, não com o Faro, mas vamos ver como é que vai ser as reações, vamos lá falar com eles? Pode abrir o link. Meus peãozinhos lindos do coração, como é que vocês estão? Amo vocês! Cara, vocês devem estar se perguntando aí, o que a Galisteu tá fazendo no palco do Faro? Pois é, turma, hoje eu é que vou comandar essa dinâmica, mas semana que vem o Faro tá de volta, tá, turma? Então, bora com tudo que a gente já tem intimidade, certo, turma? Vamos seguir, vamos com tudo. Primeiro, claro, eu vou mostrar pra vocês as plaquinhas que o Cauê distribuiu por aqui, gente, não foi pouca placa não, eu já garanto a vocês que ele acabou com as placas aqui do programa, viu? Vamos começar com a Luana. Luana, dá uma olhada no que o Cauê colocou no seu peitão, gata, olha só. Confiável, carinhosa, animada, generosa, justa, bom caráter, inteligente, guerreira e humilde. Faltou chorona, faltou chorona. Te amo. Vamos lá pro Gilson, olha as placas aí, Gilson. Humilde, infantil, sem conteúdo e planta. Obrigado, Cauê. Sucesso, bicho. Vamos lá, vamos dar uma olhada agora a Flora, vamos ver, Florinha. Você é justa, você é honesta, você é inteligente, você tem bom coração. O melhor abraço, ele falou tanto do seu abraço, que é uma delícia o seu abraço. E que você é engraçada. Me amou. Vamos lá, é a vez do Fernando agora. Fernando. Oi. Segura essa aí agora você, Fernando. Fofoqueiro, desequilibrado, leve trás e mesmo assim gosto dele. Também gosto muito do Cauê, a gente teve algumas trocas. É um carinho, eu falo que apesar de inimigos no jogo, somos amigos. Vamos lá. Flor, chegou sua vez, Flor. Pro Cauê você é engraçada, você é mentirosa, você é fofoqueira e você é leve trás. Ah, eu concordo com ele. Bom, dona Babi, chegou sua vez. Eu. Eu vou dizer que o seu momento foi diferente aqui, viu? Ele não queria colocar placa nenhuma pra você, placa nenhuma. E aí acabou colocando tanto faz. É igual ele pra mim, tanto fez como tanto faz. Ele aqui dentro e ele aí fora, não tem diferença. Mas ó, sucesso, Cauê, tudo de bom pra você. Bom, Albert, chegou sua vez, Albert. Oi, Dri. O Cauê colocou aqui as plaquinhas de manipulador, de mascarado, de estrategista e de inteligente. Eu acho isso, eu encaro como positivo porque realmente o meu jogo tá na minha cabeça, nas pessoas que eu acho que eu tenho aliança e posso ser aliado também. E é exatamente isso. Beleza, vamos seguir aqui então, chegou a vez da Gisele. Vamos lá, Gi. Você é alegre, você é amiga, você é vetezeira, você é carinhosa, você é bom coração, você é impulsiva e você é tasmania. É, eu concordo com isso tudo. Te amo, Cauê, você foi meu primeiro amor, viu, aqui dentro. Vamos lá, Sasha, chegou a sua vez. Você é honesto, acamado, jogador, estrategista e palestrinha. Concordo 100%, obrigado demais, Cauê. Foi um prazer imenso te conhecer e quero muito trocar com você aí fora, meu velho. Tudo de bom aí, boa sorte pra você. Vamos lá, Fernanda, sua vez. Perigosa e sem conteúdo, é o que tem pra você aqui, segundo o Cauê. É, tive zero contato com o Cauê, mas é isso, boa sorte, aí fora. Vou falar agora com a Camila. Pro Cauê, você é amiga, você é justa, você é equilibrada e você é confiável. Ai, obrigada, Cauê, tudo de bom, querido. Vamos colar no Gui agora. Gui, cadê você, Gui? Deixa eu te achar aí, ah, tá no chão ali. Gui? Tudo bem? Gritou aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá, você, pro Cauê, só dorme, é preguiçoso, é amigo, inteligente, é acamado e é engraçado. Poxa, acho que eu vou ter que concordar, Indri, mas assim, foi uma alegria muito grande ter conhecido o Cauê, um parceirão, uma pessoa que aí fora eu quero manter contato. Abraço, Cauê, beijo. Juninho, é com você agora, Juninho. Juninho, ó, você é guerreiro, você ganhou a plaquinha de engraçado e ganhou a plaquinha de planta também. Ah, Cauê, obrigado, cara. Ô, cara, o Cauê, o Cauê é o menino que a gente teve pouco contato aqui, sei que ele, mas eu descobri umas coisas que ele aprendeu aqui na vida que ele não fazia na casa dele, pelo menos onde guardar as coisas, né, guardar as blusas, aprender onde fica o lixo, aprender onde abrir lata, aprender onde se tirar as coisas da geladeira tem que botar de volta. Agora a gente vai falar com o Zac. Bora. Suas plaquinhas. Pode vir. Joga sujo. Sim. Manipulável. E tanto faz. Ah, sei que falar dele não. Não tive tempo, nem perspectiva nenhuma sobre ele. Eu acho que ele tá no lugar onde deveria agora mesmo, só isso. Beleza, vou seguir aqui então. Yuri, vamos ver como é que você tá de plaquinha? Oi, Dri, bora. Bom coração, prestativo, animado, honesto e bom caráter. Tamo junto, Cauê, te amo. Ó, aí fora quero muito tua amizade ainda, hein, irmão? Vamos lá, Vanessa. Oi, Dri. Vanessa, pro Cauê você é planta e você tem a voz chata. Tá bom, mas é melhor ter a voz chata aqui dentro do que a voz chata aí fora. Beijo, Cauê. Vamos lá. Sidney. Aqui, tô aqui, tô aqui, Dri, boa tarde, aí pessoal. Você pro Cauê é estressadinho, mas é bonitão e é elegante. Obrigado, Cauê, você também é um cara muito bonito. A gente acabou falando um pouco aqui, mas foi bem produtivo. Espero que a gente possa trocar mais aí fora. Sucesso aí na sua caminhada, tá? Tudo de bom pra você. Obrigado. Júlia. Eu. Oi, Dri. Segura aí um caminhão de elogios. Carinhosa, justa, inteligente e fala bem. Ai, obrigada, Cauêzinho. Um beijo pra você. Que presente conhecer aqui dentro. Você é uma pessoa com um coração incrível. Eu te desejo todo sucesso do mundo aí fora. A gente vai curtir muito junto ainda. Beijo. Sui. Cadê você, Sui? Eu tô aqui. E aí, Cauê? Sempre estilosa, sempre estilosa. Vamos lá. Sui, você briga bem, você é alegre, você é animada e você é desequilibrada. Ai, adorei, amigo. Você me descreveu perfeitamente. Gente, eu tenho muito aí fora, tá? Pra poder te mostrar. Eu caí. Eu fui roubar o microfone dela. Que loucura. O Cauê, ele parece que tem pulga dentro dele. Ele não para quieto um minuto. Ele fica falando e se mexendo. E eu tô do lado dele. Ele caiu aqui. E ainda bem que não me derrubou, porque foi por um triste que você não me derrubou, tá? Vou te falar, viu? Ô, menino. Ô, menino. O que tem que amarrar esse menino? Vamos seguir. Chegou a hora dele. Tá faltando um aí, não tá? Não tá faltando? Cadê? Cadê o nosso fazendeiro? Zé, segura esse caminhão de placa agora. Eu sempre espero, porque... Olha só, Zé. Joga sujo, agressivo, sem noção, mau caráter, cruel, insuportável, chicken little, ranzinza e chato. E ele tá te mandando um beijo ainda. O Cauê, pra mim, aqui dentro do jogo, ele não veio pra jogar, ele não veio pra somar. Ele era a maior planta da casa, não tenho dúvida disso, né? A gente teve uma briga que um acabou ofendendo o outro aqui, né? Ele me ofendeu e eu acabei ofendendo ele, trazendo coisas que não são legais. Mas aqui, Rodrigo, a gente tem que estar ciente que o nervo está a flor da pele sempre. E é isso, né? Bateu, levou. Então, é assim que funciona aqui dentro. E eu tô aqui pra me posicionar, pra jogar. E não vai ser diferente com ele, não vai ser diferente com ninguém aqui dentro. Mas, qual é, todo o sucesso do mundo pra você. Você é um cara santista, tá? E não vai me conectar mais não, chega. Valeu, gente. Agora sim, bora pra dinâmica premiada. Vamos ganhar o dinheirinho aí, vamos ser felizes. Turma, é o seguinte. Hoje é dia de fazer uma churrascada daquelas, sabe? Daquelas delícias aí na sede. Então, bora sem demoras, é love. Por favor, nosso fazendeiro, pode ajudar a gente a pegar os itens da prova. Olha só como é que vai funcionar, tá? Eu vou sortear um peão que vai colocar o avental de churrasqueiro e fazer uma indicação dupla. Aliás, o avental de churrasqueiro tá aí. Não sei se vocês repararam, mas tá aí pertinho da churrasqueira. Primeiro, vocês vão ter que apontar, ainda sem justificar, o peão que vocês consideram que tá fazendo um jogo ao ponto. Ou seja, um jogo bacana, limpo, com boas estratégias, ético, enfim, uma pessoa que tá sendo uma boa jogadora. Esse peão aí deve se posicionar na churrasqueira ao ponto. Em seguida, o mesmo peão sorteado vai ter que indicar o outro colega pra ocupar a churrasqueira de quem passou do ponto. Ou seja, o peão que tá fazendo aquele jogo que ele não concorda, um jogo baixo, um jogo queimado. Aquele peão que literalmente passou do ponto aí na fazenda e merece sair, certo? Com a dupla já posicionada nas churrasqueiras, é hora do Brasil ouvir as justificativas pra cada apontamento. E na sequência, o peão que está ao ponto pega um espetinho verde e vai pro lugar. E quem passou do ponto pega o espetinho vermelho e a gente segue assim até completar todas as rodadas. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida aí ou não? Não! Vamos começar? Vamos! Então vamos lá, ó. Tá todo mundo aqui, vou chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Belezinha? E eu já vou começar, tá bom? Então, o primeiro churrasqueiro é o Gilson. Vamos lá, Gilson. Vai, eu tô. Coloca o avental, por favor. Opa! Você é o churrasqueiro da vez. Você é bom de churrasco, Gilson? De comer, eu sou uma fera. Mas pra fazer, mais ou menos? Mais ou menos, mas engano. Vamos lá, Gilson. Indica primeiro, na sua opinião, qual é o peão que está ao ponto perfeitinho, gostosinho, fazendo um jogo legal. O Zé. Vamos lá, Zé. Atrás da churrasqueira. Você vai mostrar pra gente quem é o peão que, na sua opinião, passou do ponto. A carne ficou dura. Eu acho que o Yuri. Opa! Yuri, então vamos lá. A churrasqueira passou do ponto, é toda sua. E agora é a vez do Gilson, o churrasqueiro, explicar o motivo dele. Por que que ele acha que o Zé está ao ponto e por que que ele acha que o Yuri passou do ponto. Vai, churrasqueiro, solta a voz aí. Então, o Dri, o Zé, eu acho que ele está ao ponto porque eu estou jogando do lado dele, o grupo está bem unido. Devido às ideias que estão batendo todas, eu acho que está sendo muito justo tudo que a gente tem trabalhado dentro desse grupo. E é a partir disso que eu acho que ele está ao ponto, até pela orientação e a experiência que ele tem de vida. É um cara que já viveu muito e por muitos lugares. Muito bem. Com isso, Zé, pode pegar o churrasquinho ao ponto aí na sua mão. Um espetinho, delícia. Agora, eu quero ouvir a justificativa do churrasqueiro para o Yuri, que na opinião dele passou do ponto. Yuri, pode pegar o espetinho também. Já pode segurar o seu espetinho na mão. Pode falar, Gilson. Então, é por conta de alguns acontecidos aqui dentro da casa. Eu acho que ele tem passado o ponto, quando ele tenta se defender de tudo que acontece aqui, que eu sei que faz parte do jogo. Não vou contrariar ele, porque são as escolhas dele. A gente teve um embate aqui sobre a comida. E aí ele foi agressivo no ponto de que ele falou que se ele não, mesmo que ele não comesse ou bebesse, que ele tivesse que beber, ele jogaria fora. Porque eu sei que ele estava bravo. E isso tudo faz parte do jogo, né? E eu entendo ele nesse ponto. Mas é a partir disso que eu acho que ele passou do ponto. Ok, Yuri. Você também concorda que passou do ponto? Adri, eu venho levando muitos ataques aqui dentro, né? Sendo humilhado de diversas formas aqui. Eu tenho uma câmera aqui a mais humana me olhando, várias câmeras, né? Onde eles ficam me cuidando, tudo que eu faço aqui dentro da casa. E o Gilson, desde o início aqui, eu tive um embate com ele, por conta que ele não aceitou uma dinâmica que a gente teve. Ele foi muito sujo comigo desde o início do jogo. Mas eu, como humano e bom coração, fui lá pedir desculpas pra ele, né? Pra uma boa vizinhança. E porque eu sou humano, eu gosto de pedir desculpas pelos meus erros também que eu faço. Porque aqui a gente erra e acerta, né? E é um cara sem personalidade, um cara que se esconde por trás de outras pessoas pra votar, pra se posicionar no jogo. E é isso. Gilson, você vai passar o seu avental aí de churrasqueiro pro Zach, que eu acabei de sortear aqui. Então, Zach, pode pegar o avental. Na sua opinião, quem tá o ponto? Prontinho pra chegar na final. Tá gostoso, fazendo um jogo super legal. Bom, eu poderia falar o previsível, que é o Zé. Eu vou chamar hoje o Cisney, que é um cara que também tô gostando muito bem da movimentação dele. Além do Zé também, que é um cara que também eu gosto muito. Compactuo muito com o jogo dele. Eu acho muito legal. Muito honesto e verdadeiro. É isso, por enquanto. Valeu. E agora, na sua opinião, quem passou do ponto? Quem tá com a carne dura, que não vai chegar na final, que tem que ir embora? O Yuri. Pode contar pra gente por que o Yuri passou do ponto. Passar do ponto, pra mim, o Yuri, é uma questão dele ser bem egoísta. Na verdade, ele até, como é que eu posso dizer, ele até favorece, mas favorece só os deles. Então, tipo assim, relacionado à convivência, ele é um cara que deixa muito a desejar, porque ele acha que só lavar a louça faz parte da convivência, sendo que também manusear, gerenciar certos alimentos daqui da casa com tudo isso de gente, também faz parte da convivência. E eu acho que ele não sabe disso. Outra coisa é ele falar de uma pessoa que é influenciável, sendo que, pra mim, ele é o perfeito exemplo de uma pessoa influenciável e totalmente uma pessoa sem jogo, que eu não vejo jogo nele nenhum também, é a minha opinião, não vejo jogo nele nenhum, a não ser ficar atrás do do Sasha ou de qualquer outro, pra lá, pra cima e pra baixo, fazendo o VT dele, que ele acha que o programa é relacionado a ficar dançando somente. Então, ele faz isso muito bem. O Yuri, pra mim, passou do ponto. Ok, Yuri, tá olhando com uma cara de quem não passou do ponto. Conta aí pra mim. Ah, eu tenho tanta preguiça de falar do Zag, porque ele é tão chato, tão chato, uma pessoa tão chata, que fica... Aí ele fala que eu tô atrás do Sasha, que é meu amigo, ele fala que meu jogo é um jogo que eu não jogo. Eu nunca conversei de jogo com esse cara, eu nem converso com ele, eu não olho na cara dele. Eles que ficam só me perseguindo aqui dentro da casa, falando que eu tô de sunga. Eu não sei o que eles têm comigo. Eu acho que as novas câmeras que eu tenho aqui na casa, uma delas é Zag. Ok, gente, podem voltar pros seus lugares. Beleza!